Eu prendi o rei Davi numa prisão. Me salva! E o único jeito dele ser salvo é se o Beto e o Robin completarem oito desafios impossíveis. Eles começam nessa sala e é... Problema de verdade. É que eu fui preso, Robin. Tô preso. Davi é coisa nenhuma. Eu tô aqui, Robin. Socorro. Começou aí complicado pro Beto, né? O Robin precisava fazer alguma coisa pra ajudar ele. Mas como? Eles estavam muito separados. E foi aí que veio a inteligência 300QI. Procurando pela sala, o Robin percebeu que ele podia coletar uma obsidia. E foi aí que ele viu um buraco com uma placa dizendo... Jogue seus itens aqui. Que estranho, né? Mas tudo bem. De todo jeito, o Robin se ligou no que aquilo era. Se eu jogar um item na água, vai aparecer aí pra você. Não tem outra escolha. Eu vou jogar aí obsidiana. Você pega e sai daí, Beto. Ai, cadê? Não chegou. É mentira isso aí, meu. Fica pulando aí. Ai, caiu. Peguei. Peguei. Boa, boa. Esses buracos eram canos que levavam os itens um pro outro. E assim, o Beto conseguiu usar obsidian pra escapar. Mas não resolveu muito problema, né? Eles ainda estavam numa sala de lava, que parecia sem saída. Mas o Robin percebeu outra coisa. Embaixo de você tem dois baús. Mas onde você tá vendo o baú? Não tô vendo baú coisa nenhuma. Ah, eu vi, mas será? Ah, tem como até acessar assim, Robin, ó. Dentro do baú, estavam os três itens pra craftar uma flecha. O problema é que a crafting table só tava do lado do Robin, né? Então o Beto jogou os itens no buraco e enviou um correio de volta pro Robin. Tu vai sair voando aí. Eu tô aqui, eu tô aqui. Ai, peguei. Cadê? Peguei a pena e o graveto, beleza. E assim ele craftou a flecha. O que eu faço com uma flecha sem arco? Ah, pois é. O que eles iam fazer, mano? Bom, o Robin teve outra ideia. Tem outro baú, Beto. Você pode tentar se jogar na lava e abrir pra ver o que tem nele. E tava meio difícil de abrir o baú porque eu coloquei ele quase impossível de aparecer mesmo. Desculpa. Mas depois de um tempo... Pera aí, tem como acessar aqui, ó. Tem? Pera aí. Aê, consegui! Ah, agora tá explicado, Robin. E com esses itens no baú, tava óbvio que tinha que fazer, né? É pra você fazer uma vara de pescar. Certeza? Tô brincando, é pra fazer um arco. Graças a Deus, o Robin não craftou a vara, cara. Mas sim o arco mesmo. Claro, né, mano? Com o arco, a primeira coisa que ele fez... Deve ter algum botão aqui, com certeza. Foi atirar no irmão. Você acabou com tudo, Robin, e agora? Não, Beto. Tem três flechas aqui. Fica calmo. Qualquer coisa, você tira essa do seu braço aí. Mas e agora, cara? Como eles iam usar o arco pra escapar? Ainda mais sem uma flecha, né? Mas pausa, cara. Porque, sério, eu tenho que falar uma coisa muito importante. Pra tu conseguir acertar as coisas. E conseguir resolver os enigmas sem travar a cabeça. E mais importante que isso, né? Sem travar o jogo. Tu tem que ter um PC maneirão, né, fi? Claro. Então se liga nisso. Sério, gente. Se liga na monstruosidade de presente que a Gigabyte me deu. Quando eu abri isso aqui, eu fiquei até assustado, cara. De tanta coisa que é. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Mas primeiro, eu só queria agradecer a Gigabyte. Muito obrigado pelo presente do computador. Essa é a placa-mãe absurda que eles me enviaram. 1690 Horus Elite AX DDR4. Ela é de última geração, exatamente pra jogar os jogos mais pesados da galáxia. Então esquece, cara. O Minecraft vai rodar agora como, mano? Lisinho pros vídeos. Com a placa de vídeo RTX 3080. Então, mano, a topzona do mercado? Até a vida real deve rodar nesse PC. Fala a verdade. Além disso, ele veio com esse processador aqui, ó. Intel Core i7 de 12ª geração. 12.700K. Tá bem claro, né, Fih? Só produto de primeira linha, né, cara? A Gigabyte. O que que tu tá esperando? É isso, gente. O monstro tá montado. Eu só tenho a agradecer. Primeira a Gigabyte por esse presentão, né? E claro, a vocês também. Porque, cara, eu sempre tive um computador simples. Mas graças ao canal, graças ao apoio de vocês, agora eu vou poder produzir os vídeos muito mais absurdos do que antes. Então, é isso. Muito obrigado, gente. Bom, faltava um segredo no mapa que eles não tinham reparado. Já sei! Eu vi, eu vi, eu vi. Tem um alvo ali em cima. Tem um alvo. É pra mim, é pra mim. Beto, eu acho que era pra eu estar aí. Eu que sou o arqueiro, mas eu confio em você. Vai lá. Pois é, o criador da prisão inverteu as posições, né? Mas deixa quieto. Foi sem querer. Eu vou me concentrar. Vai, eu vou acertar ali. E isso liberou um buracão, que era a passagem pra próxima sala. Só que antes mesmo deles descerem ali, eles notaram outra coisa. Aí eu tô vendo que aqui embaixo tem um alvo. Então já joga o arco e flecha pra cá. Eu acho que é pra acertar. Se você tentar, você vai errar. Robin, tenho uma flecha. Não posso errar. Tá valendo a minha vida. Você acertou, mas... Parecia que nada tinha acontecido. Mas acertar o alvo fez soltar uma poção lá embaixo. E eles não viram porque não era pra acertar o alvo agora, né? Era só pra acertar lá embaixo. Mas tudo bem. Eu esqueci que dava pra fazer isso. De todo jeito, eles quebraram os ossinhos pra descer e viram qual poção que era. Robin, peraí. Tem uma poção aqui. Uma poção de queda lenta. E nessa nova área tinha muitas coisas, cara. Ah, tem mais flechas aqui, Beto. Não acredito nisso. Primeiro que agora só o Robin podia passar itens pro Beto. Ô, Beto, joga o arco pra mim. Robin, não tem como, Robin. Aqui eu já percebi a água. Ela só corre pra mim. Já que você não pode me jogar o arco, eu vou te jogar as flechas. E claro, né? Pra se vingar, o Beto usou elas pra tentar ficar acertando o Robin. Que isso, Beto? Vai ser me acertou, mano. Mas meio confusos, eles decidiram investigar melhor a sala. Na parte do Beto tinha um laguinho de lava com um corredor. E pros dois tinham a mesma saída. Uma torre que eles iam precisar de oito blocos pra escalar. E o problema é que dos oito blocos que eles precisavam, eles meio que tinham zero. A única outra coisa visível era uma fornalha, que nem dava pra acessar. Então, cara, te falar, eles ficaram malucos. Mas ficaram uns bons tempos procurando. Ó, eu tô olhando aqui pra rocha matriz, Robin. Eu te juro, eu tô enxergando um Eater. Olha só, aqui é a cabeça, aqui é o olho. Aqui tem uma boca. Meu, isso aqui é o rosto de Wither, Robin. Até que teve um clique na cabeça do Beto. Pera aí, não, isso aqui, eu já sei, é pra usar no parkour. Robin, aqui. Aí, ó, passei. Assim, o Beto chegou na sala da fornalha. E dentro dela tinham seis areias. Bom, não era suficiente pra subir a torrona, né? Mas era um progresso. E com isso, eles tiveram outro plano. Eu consegui a areia da fornalha. Será que não é pra esquentar essa areia e virar vidro? O problema é que eles não tinham combustível suficiente. Mas eles resolveram o problema do jeito mais inesperado possível. Se você encher o frasco aí, Robin, com água. Pera aí, opa, achei um carvão. Usando carvão, eles conseguiram transformar todas as areias. Eu tô pensando em fazer painel de vidro e subir aqui num lugar que é bem alto. E era isso mesmo, cara. Com seis vidros, deu certinho pra fazer 16 painéis. Que eram blocos mais do que o suficiente pro Robin fazer a torre, passar da sala e deixar o Beto pra trás. E agora? Eu tô preso! Eu tô aqui ainda! Eu preciso de ajuda! Mas relaxa, que claro. Depois ele voltou. Dividiu os vidros com ele e os dois conseguiram chegar na sala 3. Ou seja, ainda faltam seis salas pra eles passarem pra finalmente resgatar o Davi preso. Coitado, véi. Aqui os dois de novo se encontraram, mas só através de uma janelinha. Aqui, se você olhar, tem um item. Além de uma vara de blaze, o Beto encontrou isso. Tem uma passagem aqui em cima. No céu tem uma passagem? Sim, tem um buraco aqui. Essa era a saída, e pra chegar lá eles iam precisar de três blocos. Mas como? Bom, depois de um tempinho olhando, o Robin encontrou outra coisa. Ô Beto, eu achei um alvo. Eu consegui uma fruta do couro cozida. Pra que que essa fruta vai servir pra subir, meu Deus? Eles pensaram em tentar passar um item pro outro. Boa, boa. Eu tô aqui com a vara do blaze. Mas e aí? Será que eu te jogo aí? Ah, isso tá muito perigoso, Beto. Não dá pra você me passar isso, não. Pois é, jogar não ia dar muito certo, né? Com esse buracão. Mas como eles iam passar então, cara? Sério, eles ficaram uns três minutos procurando alvo escondido, baú e nada. E já tava com umas ideia meio doida. Robin, me acerta. Me acerta. Talvez seja isso. Até que o Robin percebeu uma coisa. A gente pode fazer uma vela usando fruta do couro cozida e vara de blaze. Acabei de ver aqui. Tá, mas cada um tava com uma parte da receita. E aparentemente não dava pra passar os itens. Então era isso? Acabou pro Davi? Não. O Robin teve um plano. Beto, já sei. Pega a moldura. Pega a moldura e coloca aqui pra mim. Isso mesmo. Eles tinham que usar a moldura pra fazer isso. Mas como? Oh, meu Deus, Robin. Ótima ideia. Mas se eu colocar a moldura errada, acabou. Coloca em cima, Beto. Em cima. E por incrível que pareça, eles colocaram lá e realmente funcionou. Uhul! Ah! Uhul! E assim o Robin conseguiu craftar quatro lâmpadas. Mas tem um problema. O Robin conseguiu usar elas pra escalar tudo, mas não sobrou nenhuma pro Beto. E agora? Ai, sobre isso, meio que eles esqueceram de pegar a crafting table e a sugar box na outra sala. Mas vamos combinar, né? Eu já fui malvado demais prendendo o Davi naquela sala. Então eu dei a chance pra eles e devolvi. E assim eles usaram o método muito mais fácil de passar as coisas pela sugar box. E dividindo os blocos, os dois conseguiram chegar na sala mais diferente até agora. Passei, Robin! Sério, mano. Na parte do Robin tinham vários blocos azuis e vermelhos. E na do Beto tinham dois botões. Parecia até que era uma sala só. Mas... Opa! Eu cheguei em um lugar aqui, Robin. Você consegue me alcançar? Não tem uma barreira, Robin. E a pergunta é, cara. O que eles têm que fazer pra passar dessa sala? Já entendi. Você vai ter que ficar no bloco azul. Aí eu vou ter que falar, pula! E eu vou trocar pro bloco vermelho, ó. Vai ser difícil, hein? Vai. Depende da sua capacidade. Pula! Então agora só dependia da habilidade deles de conseguir passar de fase. Um, dois, três! Ah! Deu certo! Um, dois, três! Ah, não! Vou ter que passar mais uma vez, vai. Não aperta. Tem um azul aqui. Agora vamos pro vermelho. Esse pulo é muito grande. Um, dois, três! Não, Robin! É que esse me dá ansiedade, Beto. É sempre esse. Eu vou contar um, dois. Tá dando muito trabalho. Que isso! Calma, vai. Vai, com cuidado, cuidado. E quando eles finalmente estavam chegando perto... Não! De novo, não! Até que eles decidiram que era melhor o Robin contar ao invés do Beto. E desse jeito eles conseguiram passar do parkour. Foi! Aê! Finalmente! E com isso o Robin encontrou um botão que quando ele apertou liberou a passagem pro Beto pra próxima sala. Eu vou descer! E chegaram na sala 5, que era um labirinto. Meu Deus, Robin! Pera aí, eu tô num labirinto. Mas que sala esquisita é essa que o Robin tá, cara? Bom, depois de um tempo raciocinando, eles entenderam. Essas linhas no chão eram os caminhos que o Beto podia seguir. É, você tá no labirinto e eu vou ter que te guiar. Volta pro início! E o ponto vermelho era o final. Ah, já entendi. Eu tô olhando pra você aí em cima. Vira, é pra cá, agora pra cá. Como, Robin? Aqui tem uma parede! Só que, pois é, patrolar eles, construindo o mapa, eu coloquei caminhos que não existiam no labirinto, o que deixou eles bem confusos. E depois de um tempo sem entender, eles decidiram só ignorar a linha mesmo e tentar achar a saída por eles mesmos. Eu acho que eu vou descobrir sem a sua ajuda. Você tá muito mal, Robin. O que pra minha surpresa, cara, deu bem certo. O Beto achou muito rápido. Finalmente! Um dia de glória! Só que agora era a vez do Beto guiar o Robin, né? Ah, agora você me controla? Só que, obviamente, ele não controlou nada. O Robin, antes que ele imaginasse, encontrou a saída. Eu achei o final. Pera, você já achou o final? E seguindo pelo corredor, eles chegaram na próxima sala. E aqui era diferente. Com os mesmos itens e até o mesmo objetivo. Fazer uma ponte pra chegar desse outro lado. E o único jeito que eles podiam se ajudar é pela voz. De começo, os dois perceberam que tinham duas terras que eles podiam pegar. Mais estranho ainda é que eles podiam pegar uma enxada, cara. Pra que que a gente vai arar essa terra? Deve ter alguma explicação. Beleza, areia, terra, mas não tem nada. Então eles coletaram tudo e começaram a procurar mais itens escondidos. Será que abriu alguma coisa? Olha ali na frente, Robin. Tem um baú do Shulker aqui, Beto. Calma. E nessa Shulker tinham 12 cascalhos. O que eram meio inúteis, né? Como cascalho é um item que cai, não dava pra usar ele pra fazer a ponte. Mas depois de um tempinho pensando, o Robin percebeu uma coisa. Sim, eu vou dar uma olhada aqui no livro de receitas. Dá pra fazer terra infértil. E depois de um tempinho discutindo com o Beto, se valia a pena fazer ou não. Robin, eu tenho uma ótima ideia. Qual é a sua ideia? Pular na lava. Não, não, não. Isso não é uma boa ideia. Você tentou fazer uma ponte? É, Beto. Ponte de cascalho, tem certeza? Sério, a pior situação que eu já vi na minha vida, Robin. Faz terra, faz terra, faz terra. Eu acho que você não vai perder muita coisa com isso. Terra infértil, Beto. Se você fizer isso, você pode fazer uma ponte, né? Uma pequena ponte, Beto. Esse é o problema. Mas aí não faz sentido nenhuma enxada. Será que essa enxada de madeira é uma pegadinha? Por que uma enxada de madeira também, né? Podia ser uma de diamante. Não tem semente nenhuma. Vou fazer a terra infértil, Fício. Mas elas não iam ser o suficiente pra chegar no outro lado, né? Ou será que ia? Sem muito saber o que fazer, eles arriscaram criar uma ponte. Usaram o cascalho pra conseguir bastante altura e a terra pra chegar mais perto. Pularam. Só que... É... Não! De todo jeito, eu devolvi os itens pro Robin pra dar outra chance. E agora foi a vez do Beto de criar a ponte. E é... Filho! Pois é, mano. Eles ficaram pelo menos uns 15 minutos sem entender o que fazer. Quando finalmente descobriram a solução. Eles podiam criar terra infértil usando o cascalho, certo? Certo. Mas depois disso, eles também podiam tacar enxadada nessas terras pra transformar a terra infértil de volta em terra normal. Basicamente, se tu não entendeu, eles conseguiram quase que terra infinita, criaram uma ponte e passaram. Uhul! Robin! Aê! Deu, deu! Certinho, certinho. Só vai faltar um bloco aí, mas cê consegue. E assim, eles chegaram nas salas finais. Aqui a coisa começa a ficar complicada. Até porque agora os dois estavam presos, sem poder se mexer. De primeira, do lado do Robin, tinha um capacete e uma bota no suporte de armadura. Que claro, né? Ele botou pra ficar bonitão. Além disso, ele encontrou uma outra coisa. Tem um baú de chuker aqui, Beto. Que dentro tinham alguns ferros, bambus e até um bloco de alga seca, que é a combinação meio estranha, né? Mas tudo bem. Eles perceberam que tinha um buraco de um bloco, que era a saída da sala. E também uma coisa no teto meio estranha. Calma, parece tipo mesa de trabalho. Eu acho que é mesa de trabalho, tenta clicar lá pra você craftar alguma coisa. E olhando nela pra ver se dava pra craftar alguma coisa, eles não encontraram nada que pudesse ajudar a fugir. Só que claro, né? Nossos guerreiros não desistiam assim fácil, mano. Então, olhando um pouco mais, o Beto viu mais duas coisas escondidas. Achei! Tem um baú aqui, Robin! Socorro! Agora que eu vi, tem um baú aqui do meu lado. E tem uma fornalha na sua parte. No baú tinha ainda mais ferro e pepita. E na fornalha tinha um carrinho de mina. Eu peguei um carrinho aqui, eu peguei um carrinho dentro da fornalha. Daí eles se ligaram com o que iam fugir, né? Fazer um trilho e colocar o carrinho pra sair. Então é isso, mano. Pra conseguir craftar os trilhos, o Beto passou todos os itens pro Robin. Só que quando ele foi fazer... Hum... Tá faltando um ferro. Pois é. Pra fazer o carrinho precisava de seis ferros. E ele só tinha cinco e mais sete pepitas. Como que ele ia conseguir o resto? Eles pensaram por mais um tempo e a resposta tava clara. Na armadura. Eles podiam esquentar elas pra conseguir o resto das pepitas. Só que só o Beto podia acessar a fornalha, né? Então o Robin foi dar pra ele e... Meu Deus! Pois é, tive que dar uma ajudinha nessa parte, mas tudo bem. Afinal de contas eles já resolveram o enigma, né? Assim eles esquentaram as armaduras, Craftaram o trilho e conseguiram sair da prisão. Só que eles ainda não saíram da sala. Eles precisavam passar pelo buraquinho. Pra isso eles só colocaram o trilho junto com o carrinho lá. E empurrando ele um pouquinho, deu pra entrar no minecart e escapar. Vamos, carrinho, vamos! Uhul! Robin! Boa! E agora eles finalmente se juntaram. Porque só assim mesmo, cara, pra poder passar da fase final. Já encontrei, Beto. A gente tem que chegar até ali. Se eles conseguissem subir aqui nesse buraco, já dava pra salvar o Davi. E de começo foi tranquilo, cara. Eles pegaram a picareta encantada que tava no item frame. E o encantamento dela era toque suave. E viram também que tinha um baú com dois blocos de quartzo. E aparentemente mais nada. Ou será mesmo? Olhando um pouco mais, também tinha um botão suspeito na sala. Que parecia que não fazia nada. Mas eles decidiram ver se era isso mesmo. Tem um botão, tem um botão aqui. Robin, aperta o botão que eu vou ficar de olho aqui. Aperta o botão. Aê! Aê! Boa! É um reparador de item. Eu vou colocar aqui o minério. Minério? Não é picareta? Pois é. Toda vez que eles apertavam o botão, aparecia esse reparador que sumia em dois segundos. Além disso, o botão também abriu uma saída pra outra sala. Que era pra fechar e abrir, né? Mas ficou aberta. Mas tudo bem. E nessa outra sala tinha uma mesa de trabalho e duas pedras e um diorito no chão. Ok, ok, ok. Robin, quebra essas pedras lisas e faz uma placa de pressão. Pra quê? Não sei. Eu lembrei que dá pra fazer placa de pressão. Nossa família aqui era claro. Resolveu coletar tudo, né? Não tá de bobeira. E foi ver na mesa de trabalho pra ver o que eles podiam fazer. Mas, é... Meu Deus do céu, véi. Ó, que beleza. Dá pra fazer placa de pressão, botão. Só isso. Tá, isso não vai ser necessário. Mas, ok, ok, relaxa, cara. Eles podiam fazer outra coisa. Lembra daquele item que aparece quando tu aperta o botão? Ele tira os encantamentos dos seus itens. Então, eles foram lá e, trabalhando em equipe, tiraram o toque suave da picareta. Desse jeito, eles conseguiram coletar os minérios de quartzo e também as cobblestones. E agora sim, cara. Com certeza vai dar pra craftar alguma coisa de útil, né? Só que... Não dá pra fazer nada com o que você tem agora. Cara, não encontrei nada. Absolutamente nada. Pois é. Eles ficaram muito perdidos nessa parte. O que eles tinham que fazer era transformar a pedra em diorito pra depois conseguir fazer meio bloco e escapar. Mas, meu Deus, eles fizeram outra coisa, cara. Que foi muito mais inteligente. Aperta o botão aí, só pra eu ver. Ó, apertei e te fechei, né? Que isso? Tá multiplicando aqui, infinito, negócio? Cara, eu tô com medo. Eu quero arriscar alguma coisa que não fala muita coisa, sabe? Vou tentar. Eles colocaram um bloco pra pegar e, desse jeito, conseguiram construir uma ponte pra sair da fase. Não era essa a solução que eu esperava, né? Mas, tudo bem. Os caras foram mais espertos que eu. E, assim, eles salvaram o Davi e foram pra liberdade. Parabéns pra eles. Tu encontrou os três problemas escondidos? Não. Foram esses lugares que eles apareceram.